Maniguetis Classic Crew Volta muito baixo Gosto que cê botou medo Tô te piscando em invejo Sei que tão prometendo bactéria sem invejo Velha folha no vento, sangue meleca a terra Onde se enterra medo, olho na paz com o pé Pés, noite de gala fria querendo um gole O mundo quer que cê chore com o veneno que engole Igual do ciência e copo no foco de tempestade Protegendo o coração de ilusão, bateu em baixo Vida vão se movendo, perdas tão ciência eu quero Bateria e tricando, família com perto pelo bolo Te espero lá fora, seu loco vai embora Mas eu tá se esperando e cantando, chega com hora É tipo um prego na areia, não quero e espero Não, não 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 É tipo um prego na areia, não quero e espero Não, não 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 É tipo um prego na areia, não quero e espero Não, não Não, não Pé de Pauveira Não, não não Sem direção no rapel, escalando o prédio Fugir do ensino médio, escrevendo igual médio Plugado nas vadias, no plug não tem remédio O choque do esqueleto no volvo não tem afeto Logo ando correto no fone e eu tenho teto Longe do microfone eu vejo o caçulho de seto Nota na melodia que eu vejo você mais perto Olha pro céu e veja de que lado que é mais certo Use colir o dart pra matar os hot violin Eu ouço tiro no bairro e os loucos mandam style É um mero fluxo de rima que domina O isqueiro já tá aceso, explode com gasolina Puta nas ruas ferve, duas pra mim já serve Champanha te deixa leve, espuma da cor da neve É tipo um prego na areia, não quero, me pego É tipo um prego na areia, não quero, me pego É tipo um prego na areia, não quero, me pego O salmos me ensinou, o versículo me motivou O mal se quebrou quando a verdade predominou O vento contrariou, a voz que não chamou O raio se deparou e o ódio se calou Na busca pelo apoio pelo sonho da criança Aterroriza a ignorância trazendo paz e esperança Reato nó da corrente pelos dedos pra dormente A terra ficou carente de sentimentos decentes As loucuras se libertam, o mundo que não se cala A ordem quer se inovar, tende a cair pela vala A mente raja a serpente que oculta a verdade Na fé do povo do queto os pensamentos se invadem Ignorância que veste o mundo que tá caótico Governo se estabiliza pelo voto hipnótico A utopia relatou a verdade que não chegou Marginha presenciou o rasante voador O ar refrescando a mente, matando a cobra Pelo guisa abduzido, pela nave lá dentro Fiz um improviso na ativa Pelo corre, tô contra a solidão Tapando o vento, frenética, brusando o tubarão É tipo um breco na areia, não quero, não espero Não, 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 não É tipo um breco na areia, não quero, não espero Não, 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 não É tipo um breco na areia, não quero, não espero Não, não Não, não